Oi gente, tudo beleza? Eu espero que sim. Bom, eu tô aqui pra mais um videozinho, né galera? Como assim, cara? Esse é o último videozinho do ano, não sei gente, pode ser que eu venha postar mais alguns ainda. Bom, eu vou te mostrar uma entreguinha aqui, como assim? Que entreguinha é essa aqui? É a entreguinha do corvo, né? Sem poção aqui pra Maísa, cara, levou um petzinho bem top aqui do canal ontem, né? Eu fiz uma brincadeirinha, cara, bem legal. E aí, gente, eu até escrevi na comunidade, você que não viu meu recadinho, não apague o seu comentário lá no meu comentário fixado, ok? Porque eu ainda vou dar o dream pet de alguém lá naquele comentário, ok, gente? Então não apaga lá. Bom, vamos seguir na entrega aqui, cara, como assim? Olha quanta gente bacana, legal, tava ali na entreguinha, gente. Muito obrigada por quem vem nas entregas, né? É um momentinho muito legal, assim, que a gente tem. Olha aqui, gente, que top, mano. Olha o pudinho ali no piano, cara, o pudôzinho, quer tocar uma musiquinha no piano? Meu nome, que bonitinho o nomezinho. E com os ossinhos do lado ainda, ó. Que legal, gente, veio bastante gente aqui, né? Como eu disse, eu gostaria de agradecer a todos. Por favor, assista o videozinho até o final, em algum comentário aí, né, gente? Deixe o seu nome do Roblox, combinado? E eu queria te falar umas coisinhas, então assista o vídeo todo. Olha a reninha brilhante, olha ali. Meu Deus, que fofinho, cara. É um petzinho bonito e essa rena que eles fizeram esse ano, né? Um petzinho muito fofo. Bom, gente, seguindo o videozinho aqui, né? O Adopt Me colocou um aviso que vai derreter, gente. Aí geleiras do Adopt Me vão derreter, isso mesmo. Tem um aviso aí pra quem presta atenção. Já deve ter visto esse aviso, né, gente? Já tá lá na entrada do jogo. E você deve estar pensando, mas não vi, que aviso é esse? Você tá louca? Como assim, cara? Mas enlouqueceu não, gente. Tem um aviso dizendo que vai derreter. Tá aqui o aviso, gente, ó. O inverno derrete em breve, ou seja, vai derreter, gente. Aí geleiras vão derreter aí, né? Será que o Adopt Me vai ficar alagado? Não, né, gente? Não vai ficar. Vai apenas atualizar aí. E acredito que o mapa vai ficar verdinho. Bom, gente, tem algumas pessoas... Eu ia dizer lepoas. Como assim? Falando de uma atualização que vai chegar, gente. Mas eu não tenho atualização pra falar sobre isso ainda, tá? Então não vou estar falando. Quando eu puder falar, eu falo, tá, gente? É uma atualização a ver com o clima. Bom, vamos seguir aqui. O que é isso, cara? Como assim, mano? Eu fiz aqui uma corrida de rena com a galera, cara. A galera aí do canal. Meu Deus, que legal, gente. Aqui, ó. Foi a primeira vez aqui, né? Que eu fiz esse circuito, cara. Muito louca aqui. Essa corrida muito louca. E tava com uma galerinha ali do canal. Que está sempre dando moral. Sempre acompanhando ali. Então foi muito bacana, gente. Eu gravei. Vou deixar guardadinha essa gravação aqui que eu fiz. Porque é muito bacana isso aqui. Aconteceu aqui, né? Foi assim. Que não foi nada combinado. Tipo, eu fui fazer a entrega. Daí, de repente, apareceu ali a mensagem pra fazer, né? Esse minigame. E eu acabei convidando. Eles vieram. Então foi muito legal a gente pegar o Papai Noel. Já ganhei uns pão de gengibre. Você deve ter pensando. Mas você tá com tão pouquinho. Você não tá trabalhando no jogo. Tô trabalhando sim, gente. Mas eu comprei um monte de pet. Por isso que desceu bastante lá os pães de gengibre, né, gente? Então, mas eu estou tentando recuperar. E também estou aguardando os presentes do Adopt Me aí, né? Que eles também falaram que eu dou bastante pão de gengibre pra gente. Fora as outras coisas. E é só pra semana que vem. Mas mesmo assim, vou dar uma trabalhadinha. Como eu já disse em outros vídeos. Bom, seguindo o vídeo aqui, gente. Eu gostaria de falar pra vocês, assim, né? Que, bom, todo mundo sabe, né? Que esse ano está acabando, né, gente? Tá indo embora em poucas horas aí. E a gente já vai estar em 2023, cara. Como assim? E eu vou estar te falando umas coisinhas bem legais aí. Então, vai acompanhando o vídeo sem pular. Dá pra ver quem pula. Dá pra ver quem assiste, gente. Então, eu sempre falo assim. Que as coisinhas que eu dou aqui é pros fãs de verdade do canal. Então, por favor, assiste o videozinho todo sem pular. Combinado? Bom, vamos ver aqui. Olha aqui, gente. Quanta coisa legal. Bom, eu queria dizer pra vocês aqui que eu fiz essa troquinha, né, gente? Foi meio assim. Em cima da hora de eu só liguei o gravador ali. Que eu nem esperava que eu ia fazer troca, né? Eu tava completando só os minigames. Aí veio essa troquinha pelo Baku Neon normal, gente. Esse que eu ganhei do Adopt Me. Aí acabei naquela atualização que teve, né? Aí eu acabei aceitando. Eu acho que foi uma troca bem boa. Olha só quantos pets aqui já tem. Eu falciano e muito louco de língua de fora ali. Eu acho que tá bem massa esses pets aqui, né, gente? Dá pra juntar. Fazer Neon. Dá pra fazer várias coisas com esses pets aqui. Eu acho que eu saí ganhando na troca. Escreva nos comentários. Você acha que eu ganhei? Que eu perdi? Que tá boa, que foi justa. E escreva a sua opinião sincera, ok? Gente, por favor. Você que tá participando da Brincadeira da Girafa, não esqueça aí de fazer as coisinhas certas. Bom, gente, aqui ó. 2022 eu bati 100 mil inscritos. Isso mesmo, galera. Foi uma loucura, assim, né? Porque, tipo, mano. Eu queria muito bater essa meta. E eu consegui. Eu fiquei muito feliz, gente. Assim, né? Saiu até uns confetes muito loucos ali, cara. Uns confetesinho. E eu fiquei mega feliz, gente. 2022 foi um ano, assim, tipo, muito legal, né? Foi muito, assim, tipo, aconteceu muita coisa, gente. Aqui também eu fui verificada pelo Adopt Me no dia 13 de junho. Eu fui verificada pelo Adopt Me 13 de junho de 2022. E, tipo, gente, nossa. Foi uma alegria, gente. Foi uma alegria, assim, que não tem nem como explicar. Porque é bem no dia que o Nicolas faz aniversário, dia 13 de junho. Então, aconteceram várias coisas legais. Eu também fiz um segundo canal e consegui monetizar ele, né, galera? Consegui monetizar ele em 2022. Então, eu tenho os dois canais aí. E eu fiquei muito feliz. Eu sempre tinha um sonho de ter dois canais. Sabe, gente? Eu tinha aquele canal fazia tempo, né? O canal principal. E eu sempre tive sonho de ter dois. Aí, consegui, gente. Além de ter dois, consegui monetizar os dois. E, tipo, pra mim isso foi, assim, tipo, muitas coisas realizadas, assim, sempre prosperando. Sempre, galera, fazendo o bem. O que é fazer o bem, gente? Eu fui um dos canais que mais distribuiu Robux aí durante o ano todo. É só puxar nas duas comunidades que você vai ver. Que eu não estou mentindo. Foram muitos prêmios de Robux. Foi também Gift Card. Eu fiz várias coisas legais em 2022 também. Eu dei muito pet. Eu acho que foi um dos canais que mais deu pet, gente. Aqui, ó. Em 2022, né? E sempre fazendo, gente, alguma coisa. Tentando fazer alguma coisa. Nem sempre a gente pode, né? Mas, basicamente, sempre tentando ajudar as pessoas, ok, gente? Então, assim, tipo, 2022 foi um ano, assim, que foi um ano muito próspero pra mim. Eu consegui muita coisa. Eu bati várias metas. Eu conquistei várias coisas. Eu consegui entrar em três grupos do Adopt Me, né? Sendo que um dos grupos muito importantes, eles me colocaram lá sem eu pedir. Então, assim, tipo, mano, eu não tenho, assim, reclamação. Não tenho reclamação nenhuma. Eu só tenho a agradecer. Por isso que eu coloco, gente. Quando eu coloco, assim, gratidão. Quando eu coloco essas coisas. É porque, realmente, eu sou grata. Eu sou grata por tudo que aconteceu na minha vida. Mas, gente, a gente tem que correr atrás do sonho da gente. Assim, ó. Por exemplo, pra mim, bateu sem calo ali no canal. Eu trabalhei tanto, gente. Eu fiz tanto neon. Eu fiz tanto mega no canal. Eu trabalhei, gente. Trabalhei bastante aí, né? E daí veio o reconhecimento. É assim, gente. A gente, quando faz, às vezes, uma coisa não é reconhecido. Mas, daqui a pouco, é reconhecido. Assim, vai, né? É no tempo de Deus. Não é quando a gente quer. Vocês já notaram? Até quando a gente quer muito uma coisa. Não é nunca parece quando a gente quer. Mas, daqui a pouco, a coisa acontece. Porque eu acho que tudo já tem seu tempo certo aí. Pra estar acontecendo as coisas na vida da gente, né? Então, por isso, a gente não deve ficar reclamando o tempo todo. Reclamando e trazendo energia negativa. A gente deve agradecer e trazer energia positiva pra vida das pessoas que nos assistem, gente. Isso é o mínimo que a gente, youtuber, pode fazer. É estar sempre aí levantando pessoas, né? Não derrubar pessoas. Levantar pessoas. Essa aí é a minha dica, assim, que eu tenho, que eu carrego comigo. Eu levantei muita gente aqui nos dois canais. Coloquei, assim, tipo, inscrito em vários canais, gente. Nem todos esses canais reconheceram o que eu fiz. Nem todos ficaram gratos. Mas, não importa, gente. Assim, ó. Só aqueles que ficaram gratos já serve. Já tá bom. Porque a gente, assim, tipo, nessa vida a gente faz bastante coisa. E muitas vezes é injustiçado. Mas nem por isso a gente deve desistir de praticar o bem, ok? Gente, a gente tem que sempre tá tentando fazer alguma coisa pelas pessoas. Alguma coisa positiva e saudável, ok? Então, assim, tipo, pra 2023 eu tenho muitos planos. Pros dois canais, gente. Assim, ó. Eu tenho a girafinha, que eu ainda não dei, né? A girafa monta e voa. Eu já tenho outros pets pra dar no canal. Mais robux. Então, assim, o que eu peço pra vocês, assim, né? Se vocês puderem estar deixando bastante like pra mim. Porque é gratuito, gente. Não paga nada, cara. Com graças a Deus, né, gente? Que deixar like é gratuito. Deixa bastante like pra mim nas postagens da comunidade. Nos meus vídeos. Pra você estar me animando. Me ajudando bastante aí. Na plataforma. Não esqueça de sempre participar certinho. Olhar sempre a descrição do vídeo. Você que participa das brincadeiras. E sempre deixar o sininho ativado nos meus canais. E dar uma força pra mim. Então, é isso, gente. Por enquanto, o vídeo foi esse. Fique ligadinho que eu vou tentar soltar mais vídeo hoje. Ainda em 2022. Então, é isso. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus aí. Até daqui a pouco. Fiquem com Deus.